Feirão de grandes marcas, três irmãos, hangar e lesalés com até cinquenta por cento de desconto. Calcinhas Trifil, sete noventa. Cueca Trifil, treze cinquenta. Calça Sawari, a partir de sessenta e nove reais. Calça de Paula, cinquenta e nove noventa. Tops, shorts, bermudas e blusas, trinta e nove noventa. Calça Lumender, chapa barriga, oitenta e nove noventa. Até cinquenta por cento de desconto das marcas hangar e lesalés. Feirão de grandes marcas, três irmãos. Há quarenta e um anos, onde todos podem comprar. Calça Lumender, chapa barriga, oitenta e nove noventa.